Reviveu, velho, o vampo, chegou outro cara, perdidaço ali. E o cara, e eu matei, eu vou dizer pra vocês, velho. Não sei se alguém fez clipe, mas eu matei o cara na última bala ali, caiu. A última bala ali, caiu, velho. Puto! Pô, eu não sei, velho, mas eu tinha 9 mil e eu tô com 7 mil e 800. Eu acho que alguém aí, velho, não fez o pix. Então. O velho vamp. É, o velho vamp, é ali. O velho vamp, dá o pix aí que você morre, pô. Ah, alivinha, tem cara de pau demais. Agora só apresentando o recípro, velho. Só quando aparecia do ladinho ali, o fulano solicitou. Aí só quando o cara solicita que ele pagou já, né? O jogo começa dentro de instantes. Ah, e nada menos que a vitória, hein? Ó, a galera tá dizendo aqui que tirar o sapato igual pro OBG diminui o barulho também, viu? Ah, será? Sei, foi os mesmos caras que disseram que nos ensinaram como craftar os pacientes. Eu tô confiando. Mano, vocês querem uma realidade? Voltei. De quem gosta de jogar um codezinho. Ah. É mais da hora mamar do que resgatar o cara aéreo, comprar, tá ligado? É, velho. Sim. Mano. Se salva aí. Tem mais tensão, né? Não é? Depois de tomar um tiro na cabeça. Não é? Tipo, cara, com certeza... Se salva, mano. É. Tipo assim, o codezinho, você compra o cara numa agulha e não faz muito sentido, tá ligado? É, tipo assim, pô, tô gastando uma grana com o cara arrumada, de novo. Ó. Não, e tu compra aí. Marquei lá. É, então, e o cara vem. Esse lance de você ter que ficar ali, vai, desfribi-la, desfribi-la, e vai, e acorde. Cuidado. Cuidado. É, corte, mano. Desfribi-la, desfribi-la, e vai. Não, depois de ganhar uma na primeira do dia, agora tá liberado, né? É, ô. Trocação. Cara, luteada, né? Nervosa. É, pode lutear. Mano, e se for ver, a gente ganhou desfribilando, né, velho? Legal, não é? Oi, velho. Desfribilante. Pô, ninguém marcou aquela ali de cima. Que complexo. Ninguém caiu aqui, né? Não. Quer dizer, ali atrás, muita gente. Muita gente caiu na cidade, cara. Muita gente. Meu, o lobby inteiro. Cara, ó, a gente vai pegar os melhores que sobrou lá, viu? É, os luteados. Nossa, o cara caiu aqui, velho. O cara caiu aqui, onde eu caí. Eu vou pra trocação. Real, real, caiu dois. Eu caí errado, eu tô indo lá pra minha casa pegar a arma. Já tá me matando. Ah, prepara o que é isso? Ó, já tá pegando. Já tá pegando. Eu matei os dois. Eu matei os dois. Eu matei os dois. Eu matei os dois. Acabou, hein? Acabou pelos outros. Essa já é nossa, velho. GG. Humilde, viu? Humilde, velho. A mula me salvou. A trocação tava generalizada, tá ligado? A trocação tava generalizada. Eu fui salvo pela mula. Humilde demais, velho. Humilde demais. A mula... E quem é a mula? Quem é a mula? Eu vou dar um sub. Quem é a mula? Eu vou dar um sub pra mula que me salvou, velho. Humilde, viu? VMO. VMO. Tem algum VMO aí? Essa interrogação aí é mó tenso, hein? Pô. Eu chego e só vi uma interrogação. Caiu com o velho VAMP ali, mano? É. Ah, essa interrogação é nervosa, velho. Oi, por favor, velho. Tem vários corpos que eu chego, sem maldade, vários. E tá tudo luteado. Só que tá cheio de smoke no corpo. Aí vocês falam... Não, oi. E não é um, não é dois, é vários, velho. Eu vou falando aqui, ó. Smoke no corpo. Smoke no corpo. Eu levo o que eu consigo, velho. Então, mas a smoke tem que ser uma prioridade. Porque quando você tá mamando, você tem que ter uma certa... Um certo, né? Uma certa tranquilidade pra mamar. É, velho. Aí, tipo, chega ali, não tem. Não tem. Quem que vai fortalecer o sub dele? Qual que é o... Deixa eu olhar qual que é a... A do meu, garotão. Cara concentrado. É o quê? Não, não. O meu é sniper mesmo. R e D, M e R. Descamado nada, cara. Descamado nada. Por quê? V, M, V, Mozin. Eu quero ver quem vai ser firmeza e dropar pro V, Mozin, velho. Ó, aqui o que dá pra... Não, tem... O cara foi o God, não foi? Essa arma aqui, eu preciso jogar com ela, né, velho? Porque tem o bônus, não é isso? Eu já tô de capacete 5, viu, senhores? PH... Tô louco. Achei um aqui, velho. PPSH41. Vou atirar, né, agora. O E5 é... Vai atirar com o capacete? Não, pô. Vamos atirar agora, né, só. Pô, vocês viram que o cara foi humilde, velho. Ué! Como assim, velho? Tô brincando, deixa eu te falar, cara. Acabamos de... Acabamos de ver. Ó, pregos, hein, pregos, hein? V, M, ó. Pregos, pregos, tem pregos. Aí, ó, o Kenny. Kenny GG, muito obrigado, viu, Kenny? Você é humilde, viu? Porra, tô no meio do jogo aqui, querendo ensinar a rapaziada mula aí a jogar. E os cara, né, quer que... Aí, alt-tab, escamar... Pô, vocês fizeram o negócio aquele de apertar no tab e botar pra procurar as coisas do capa e do colete? Aham. Tá. Tô só no capa agora, igual a ciência na passada, na maldade. Ah, eu tô no colete agora, porque o meu capa já foi brinde. E ele chega quebrando meus filhos. Cara, eu vou no capacete. Fazendo uma zona. Pô, aqui dessa ponte, talvez depois vai chegar a galera, né? Vamos pra trocação? Os indivíduos? Ó, a cidade lá tá tiranteio. Caramba, só tem 16, hein? Caô. É. Tem cheater. 15. Leitão Apururuca, será? Nível 1, matando todo mundo? Ó lá, olha o nick dele. Leitão Apururuca, nível 1, matando de carro todo mundo. Eu que não fiz nada, eu tô nível 7. Ele achou uma árvore e fez a limpa, né? Bônus de sobrevivência. Essa é nossa, essa é nossa. Chegaram os suprimentos do limão caiu. O suprimento do limão caiu. Nossa, o liminha vai chegar aqui, ó. Nossa, ele nem caiu. Eu não vou parar aqui. Deixa eu pegar essas pírolas aqui antes do liminha, pelo amor de Deus. A maletinha do onco. Eu sou uma... 14, hein? Olha o liminha, olha o liminha, olha o liminha. Calma. Passa logo. Olha o liminha, olha o liminha, hoje não, eu meti um carro pra meter aquela do luto, hein? Hoje não, hoje não, liminha. Tem ponte? Olha. Nossa. O que que tem? Nós temos um piloto? Não, né? Não, mas eu tenho um carro aqui. Vou ler meu teletransporta. Sério, eu vou pegar um carro aqui e vou me jogar ali na meiuca. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar as balas. Ali é, a bala amarela que é verde, velho. Ah, tem 14 pessoas. O meu sofrimento é, mas olha o nível 1, o que que ele tá fazendo. Bora, bora. Bora, bora. Ah, que carro escroto, velho. Caralho, 82 balas, cara. Caramba, eu meti minha cachola ali, hein? É, eu tô pegando a minha cachola agora. Deixa eu pegar a minha cachola aqui, velho. Que gelo. Então, fazendo... Pode pegar a caixa, né? Porque eu não tenho dinheiro. Caralho, eu tô com uma metralhadora que tem 82 balas, velho. Estão falando que se duas pessoas param pra reviver, é mais rápido, velho. Ah, é? É, se chega os dois pra mamar junto, velho. Que isso, mamada dupla, cara. Obrigado aí, galera. Chegou aqui o Diego Simona me ganhou. Um abraço, Diego Simona aí. A galera aqui é mais... Ele é pro, né? Ele joga a galera mais pro. Pró, tipo. Mamada, velho. Aí, ó. É na gente, é na gente. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Entrei. Ó, marquei. Marquei, marquei. Eu fui, hein. O cara quer ficar? Tá mentindo, tá mentindo. Não, não, não. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vem, vem. Não, pô. Eu vim pra trocação, cara. Bora. Bora, bora, bora. Nossa, hein, mano? Eu sou trocador, cara. Nossa, você vai ter nos trocos. Horroroso, hein, velho. Não, eu pulei sem querer. Pera, pera, pera. Pera, relaxa. Eu tô correndo, eu sou o velozinho, ó. Relaxa. Vem, vem, vem. Obrigado. Bora, hein? Tudo certo, né? Para, 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 para. Vem, vem, Guto. Vem, Guto. É um segundo. Eu vou fazer um negócio. Vem. Foda, velho. É uma lastimável isso aqui, cara. Sério, velho. É uma lastimável, cara. Olha lá, até parece que... Porra, que palhaçada isso daqui, hein, velho. Ó, vocês estão vendo aqui, aquele lugar é o lugar mais da costa e a menor. Eu vou me jogar lá e é nóis. Mano, eu sou ruchador. Eu tenho o negócio do The Flash e uma metralhadora com 82 balas, velho. Lima, tu é o outro teletransportador, hein? Que ponte, Lima? Dá a volta aí pelo gelo, ó. Pega a ponte e corta aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Se joga na água. Aí é chupetinha. Aí é chupetinha. Exatamente, é chupetinha. Aí, ó, ó. Aí, ó, ó. Aí, ó, vem pegando em bala, ó. Vamos, é agora. É agora. Calma, calma. Calma, calma. Não, aí não. Já parava de um lado para o outro, cara. Bônus de sobrevivência. Aí, ó. Eu fui nadando, hein? Pode ir. Pode ir. Eu fiz a frente. Mas é uma lata... Que isso? Não atropelo. Ah, não. É um barco atropela? Que jogo é esse? Não dá para reviver. Só dá para lutear ali, mano. Não sei. Lute, 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 lute. Não sei, mas eu estou luteando. Espera aí. Morrigão. Dá um perdão aí, pô. Nossa, 10 de life. Não dá um perdão aí. Vergulha, me vai, despedir, velho. Eu joguei as verdades. A gente ganhou uma passada e está apresentando esse jogo agora, hein? Eu vou correr, cara. Desce, desce. Despedir, despedir. Despedir, despedir. Chega lá para o Jiragal. Deixa lá que eu fiz a futebol. Deixa a mamada em conjunto aí, cara. Vai, vai. Dá para a mamada quando a gente foi. Dá? Não dá. Alastra, alastra, alastra. Eu fui, como que não, velho, está maluco? Estou quase morrendo aqui. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Morreu. Não acredito. Eu vou lutear o Guto. Eu vou lutear o Guto. Eu vou lutear o Guto. Cara, se tem carro aí, quem vai lá? As minhas zonações daqui mesmo. Eu vou lutar, velho. Uma laça atrás do outro, velho. Caralho, velho. Estava gordão, velho. Olha lá. Ele vai só me lutear lá, esse safado. Olha lá. Mais coisa boa, Gal. Eu quero qualquer coisa. Estou graftando ele. Caralho, estava gordão, velho. Estava gordão, velho. Ele sempre está gordo. Daí morre sem atirar. Lembra que eu estava vendo isso? Cabeludo, cheio de tatuagem. Daí morre sem atirar, velho. Está chegando, hein? Estar total, velho. Ah, os caras estão com certeza fazendo aqui já, velho. Tem umas miras aí, Gal, pra gente? Vai lá, Gal. Tenta reanimar lá embaixo. Vai, vai, vai. Eu confio. Eu confio. Vai. Tenta reanimar. Pior que não deu, velho. Ué! Não deixou alguma coisinha lá, Gal. Deixei. 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 Faz a frente lá. Faz a metade do caminho e lançou essa. Pior que não deu, velho. Foi mal. Nossa, estava gordo. Tu não pegou as smoke, né, Gal? Mano, eu estou com cinco smoke, velho. Tá, então tá. Olha, eu vou embora logo. Mas não dá ruim. Só peguei socorro mesmo. Vamos ganhar. Está moscando aqui? Está errado? Que alastro, velho. Que alastro, velho. Porra, aí é alastro demais, velho. É que eu... Não consigo ir na debaixo. Foi mal, filho de mim. Eu achei que... É o C. Eu achei que não ia dar nada ali, velho. O C mergulha e o barro do espaço sobe. Fora, 12 vivos e eu... 2x10, velho. Só que tem um impostor entre os dois, né? Não vou falar nada. Tá, tá. Eu tenho a mira. Beleza. Eu estou com um disparo único, hein, Gal? Ah, eu tenho uma minizinha e uma ruchador, tá ligado? Ah, é. Então, eu também. É uma ump e um disparo único. Eu dou na cabeçola e a gente rucha nele. Você tem extensor aí? E abriu. Parece que eu fiz... Oh, que beleza. Claro, hein. É o xiri grandão dos... Oh, oh. Bônus de sobrevivência. Ah, eu estou por aí também. Projéteis dilacerantes adquiridos. Chegou meu capacete, Gal? Peguei. Estava grandão o seu capacete, né? Capacete nível 5, velho. Foi a primeira coisa que eu vi, velho. Já tem cotinho, né, Gal? Já. Tadinho aqui. Tadinho. Liminha foi pegar mais comida, velho. Certeza. Nossa. Nossa, velho. Só que eu preciso upar essa ump aqui. Que abalo, hein? Que abalo. Perdão, vilinha. Não foi por mal, velho. Eu jurava... Quando eu vi só tinha um casco ali no meu... Mano. E fez um barulho tipo... Um bloco. Eu achei que ia dar um daninho só, tá ligado? Tô na mal, tô na mal. Pegar a bateria ali, Gal. 100 metros, velho. A direção dos caras, velho. Quando é bateria eu sei que vai upar a parada. Tá aqui, eu tô de direção. Não, não pega essa bateria, não. Não, não é bateria. Isso aqui é bombeirinho, é bombeirinho, ó. Puxa, estou agindo, estou agindo. Vai não upor. Tá. Bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora. 100 metros aqui, ó. É sempre o vidro, culpa. Deslizamento tático adquirido. Aí, beleza, ó. Mochila 4 pronto, ó. Agora não está pronto para trocação. Negócio vermelho, velho. Por é o coletão. Poção vermelha, velho. Não tenho nenhum delas. É o que mais me ajuda. O cara está muito gigante desses loot aí, gente. Não, velho, não. Ó, tira em mim, velho. Tira em mim, beleza? Tá, tá, tá. Eu escutei de onde é. É lá de cima, não é? Aham. Ó, lá em cima. Marquei ele. Pô, eu estou tomando de algum lugar. Ele está na negativa. Segura, segura. Está na negativa, se eu acertar uma ele cai. Estou tentando pegar um pouco mais alto aqui. Achei. Achei ele. Só que, vale, vamos. Você está solo, beleza? Está, derrubei ele, derrubei ele. Beleza. Marca ele para mim. Eu não consigo marcar, eu estou em choque. Estou em choque não, né? Estou em choque. Eu não consegui botar a parada no... Para mirar, achei outro. Tem outro aqui embaixo. Achei outro. Calma, calma, calma. Ele está te mirando, velho. Tem um cara aqui comigo, não tem? Pertinho? Segura, não sei. Eu ouvi, eu ouvi. Calma que eu vou derrubar um. Usei a investida, usei a investida. Estou me juntando com você, velho vampiro. Vem, vem, vem. Eu vou matar. Eu estou na mira com os dois. Tem aqui comigo, tem aqui comigo. Ué, como você me derrubei? Ele está em choque. Está tirando, velho. Pode ficar tranquilo. Tomou na cabeça. Esse mesmo. Tomou na cabeça. Tem outro. Derrubei outro. Não derrubei, não. Está só o pelo. Está só o pelo do gato. Estou em cima de uma pedra. Exato. Estou em cima de uma pedra. Estou indo com você. Velocidade boa. O meu é sniper mesmo. Estou de longe. Está aqui comigo, velho vampiro. Vejo. Está embaixo. Embaixo aqui. Mais para cá, tá? Beleza. Estou com você já. Está aqui, ó. Marcado. Lá em cima. Bônus de sobrevivência. Aqui. Tomei. Relaxa. Calma, calma. Já mirei. Tem um cara na nossa direita aqui, tá? Mira de cima. Esquece o de baixo. Nossa. Você confia em mim, velho vampiro? Confio. Então fui. Deveu um tiro nele. Tomou no pé e não morreu, velho. Olha isso. Sério. É sempre um cara atrás perdido com uma mini pé. Zoada. Que isso? Que porra é essa, cara? Nossa. Está chitado? Se ele cair ali, o galho ia precisar. Tava com o colete todos ali, olha. Porra, cara. Eu acertei muito o tiro nele, velho. Velho, esses que ficam vermelhos. O que que é quando ele fica vermelho? Ele aguenta muito mais tiro. Lembra que eu falei, velho? Às vezes a gente pega uns caras assim. É colete todos. Colete todos, velho. Colete todos, velho. Como trocador ali, né, velho? Uma trocação honestíssima, velho. Honestíssima a trocação. Pior que se nós tivesse os quatro, nós ia ter ganho, cara. É, né? Parar de se vender com o Capacete 5, Guto. Ué? Volta pra fazer a mochila, pô. Deixa a gente fazer o Capacete. O Dal compelou o Liminha. Eu fui tentar salvar o Liminha embaixo da água, velho. Eu joguei a gente numa boa, hein. Dava pra passar todo o dedo, velho. Tava pra salvar o Liminha dentro de 15 metros. Isso aqui acho que vai ser saideira, hein. Saideira aqui. Pô, Liminha. Nossa. Que isso, Liminha? Um dia acabou de começar. Que isso, Liminha? Natal, Liminha. Vai dormir na baía. Agora a galera já foi dormir aí, não foi, Liminha? Ah, não sei aqui. Vou até ver aí. É, dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Ou estão te esperando. É, tipo assim. Às vezes quer passar um tempo, mas já estão dormindo. Então, né? Continua trabalhando, né? Pelo bem de todos, velho. E trabalha enquanto eles dormem, né? Exato. De todos. E amanhã, no café da manhã, quando tiver cansado. Mãe, eu queria estar com você. Te dei um beijinho, mas você tava dormindo. Eu te deixei lá, te cobri e fui trabalhar. Ela vai ficar em choque quando fala, meu filho. Tipo, te cobri é que pega, né? É, te cobri e voltei a trabalhar. É uma frase de mim. A galera tá, pô, saudades Among aqui, meio que dando uma tochada. Mano, como é que joga um Among jogando depois, jogando isso aqui. Trocando bala e... E a gente tá em poucos, velho. A gente tá em poucos. O jogo começa dentro de instantes. Ó, nuclear de novo eu, hein? Teletransportador, cara, ó. Ah, eu sou do metrancão. Eu sei usar bem essa metranca, velho. Eu tô achando que tão me marotando nesse jogo, velho. Porque eu não comprei nada na passada. E cadê meu dinheiro, velho? Pô, eu tô sendo humildasso nas... Tem que pegar moedas, mano. Caramba, ele... Sabem que eu faço live. Ele é caro, velho. Tem que pegar moedas. Ah, dá bom pra cima. Vou pegar uma 8x aqui, humilde, velho. Car 4 modificada, velho. Esse jogo tem pra console? Alguém sabe essa informação? Porra, se tiver aí o cara misturar tudo e ainda ser cross-plataforma... Aí acabou. Aí acabou. Aí acabou. Aí acabou. Aí acabou. É o diamante que eu vou comprar, velho. É, aí acabou, velho. Ah, o premium... Compre o... O premium... Compre. Vou ver. Rastejar militar adquirido. O Liminha voltou. Opa, voltei, voltei agora. Estão dormindo, estão acordados, estão te esperando. Ó, marquei, hein? Estão ali, meio dormindo, meio acordado. Trabalha enquanto eles dormem, Liminha. Olá. É lá, Gu, beleza? Não, ali é onde eu vou cair, né? Mas a gente... Agora, ó... Minha marcação é... Não, mas a gente já tá nessa uma cota, ó. Pra marcar, ó. Mas... Tem gente botando 300 metros de longe. Tá meio que um negócio bem solo, né? Caramba! Aí, ó... Que isso, cara! Tem gente botando 400 metros aí. É... Me ajuda? Que é meu 100? Não. Não, não. Não, não. Agora é só com o recibo, velho. Não tem essa de que é meu 100. Não dá meu 100, velho. Ah, me fugiu. Só sei que comecei com... Cara, e um negócio legal que o paraquedas, ele é bem diferente. Ele é bem... O paraquedas aqui, ele é bem um esqueminha... Difícil, tá ligado? Caiu da minha aqui, ferrou. É, então. Tá vendo? Eu consegui provar um ponto e vim sozinho. Fiz oito pessoas vivarem. Como assim, velho? Mano, juro. Juro. Consegui provar um ponto e eles ficaram com medo que eu caí bem. Vem. Veio até aquelas... Aquelas barronas. Gostosas. Gui, vem aqui, Vedevam. Eu vou com você. Vem, vem. Pode vir. Mas tá sobrando coisa. Pode vir comigo. Aqui deu ruim. Gui, vem total. Caiu 3. Ó, capacete level 3 já. Olha ele. Cuidado, cara. Nem craftei. Nem craftei. Parece que no jogo, quando você pula bem, ele meio que te recompensa, hein? Hum, eu queria ter uma pílula. Eu queria ter o seguinte. Uma pílula? Pílula. Eu vou de cara, hein? Como que eu sei qual que o meu é bom? É só ver do lado o nome. O teu é a M16. M4 não é? Nossa, é a M16, velho. M4, 16. M1, 64. É boa essa aqui? 64 é a M16, velho. A M4, 16 é a Colt. A M1 é a... A M1 que é melhor. Não, a M1 é a que atira hit fire. Não, é a M16. Não era pílula, não. Não era pílula, não. Não tava nem fazendo barulho. Essa aqui tá tirando o tiro único, não é? Essa aqui é boa. É, tiro único. Depende, você usa ela pra lá. Cara, eu vou usar burst também. Olha, eu achei uma superior a M16, Liminha. Se você quiser pegar uma M4 pra mim, eu posso levar a M16 pra você. Eu tô com ela na mão. A M2 é essa? Vamos ver se a gente consegue aprender as paradas direito. Eu tô achando melhor, cara. Na verdade, Lima, se você achar uma... O que que você tem de DMR? DMR? É. Eu tô com a M4, M1, A4. Tá, tu faz a ela de DMR? É, que aqui tá... É a única aqui que eu tenho, né? É a única opção no momento. É porque eu tenho uma que você não precisa upar. Eu já tenho ela upada pra você. Qual que é? Ela é essa, é a M16 aí, que você falou que é a sua boa. Então, eu tô com ela em comum aqui. Eu tô com ela superior, que é já azufada. Nada, o Lima é... O Lima é muito motorista. Ó, a dele é W1BB7 a arma dele. Deixa que eu upa ela pra tu, sacou? Que que eu quero? Que você pega uma DMR pra mim, uma Mini, uma SKS, qualquer coisa. E deixa que eu upa a sua. Pode confiar. Tá bom. É legal. Vê se a brodagem acontece. O Gal tá quietinho, não falou nada. Eu tô aqui na tranquilidade. Caralho, já me viu 4 a mochila? Não, eu tô aqui normal. Não, eu fiz a mochila nível 4. Capacete nível 4 é duro, cara. Pô, aí depois vai faltar, né, velho? Vai faltar. Eu sempre esqueço de comer essas barras. Tem, tem que comer a barrinha. Tem que comer. Machadinha adquirida. Pra apertar T. Se chegar em mim, eu tô grandão com a tua arma. Pra não precisar usar o TAB, apertar T. Ou Y, tu já tem acesso direto a tudo. Os consumíveis. Sacou? O T vem as barras e o Y é as... Até porque vem muita barra energética. Pô, tem que usar mesmo, velho. Achei 3. Nossa, nessa de meter essa eu achei mais 3. Você anda muito rápido. A W1887 é furada? É uma 12? Ah, tá. É, tem umas aqui que é cada... É, não. Mas é que o teu boneco veio especialista nessa 12 aí. Então nem vale a pena. Toda vez que eu acho um prego alguma coisa acontece, velho. Prego parece ser uma das coisas boas do jogo. É, a última vez que eu achei um prego o Gal atropelou o Lima e eu morri afogado. Pegou? Tem mais, né? Você é muito vingativo do seu mano. Mas eu não tô falando disso. Tô falando que não deu certo. Só isso. PPSH41. É uma DMG que eu tenho aqui. Pô, mas não dá pra chamar isso melhor. Ela não é ruim não. Se você tiver bônus nela... Só se você tiver bônus dela. Tem uma classe que tem bônus nela. Aí ela é de boa. Mas eu não sei se é seu caso. É uma classe. Eu sou o nuclear. Vê se é. Parede de fogo, pá. Eu tenho da M4A1. Eu já tô com M4A1. Ué, essa aí... Pode trazer essa DMR pra mim. Exato. Traz essa DMR pra mim que é de boa. Aí eu tiro a tua M16 e tu também fica de boa. Nem pro seu pai... Olha aí, mas tu tá muito longe, velho. Cuidado. Mas eu tenho um carro, velho. Quer uma Uzi? Quer uma Uzi? Uzi é melhor, hein? Não, entendeu? Aí, ó. Fala dele que eu não fiz o capacete. Aí, ó. Chupa. Aqui a gente pode parar daquela conversada que a gente falou. Sem parar o fim. Uma M4A1. Uma M4A1. Pode ser. Pode ser. Uma M4A1. Uma M4A1. Mas aí, me dá uma outra coisa aí que esse M4A1 acho que eu não vou usar nenhum. Nossa. Ah, se tu não vai usar de boa. É porque eu acho que isso aí, além de ser bom pra você, você UPA mais rápido, tá ligado? Nossa, eu esqueci de pular naquele esquema lá, pular várias vezes. Eu tô tentando sempre fazer isso. Eu podia ter teletransportado, né? Se é da minha... É, mas você quer minha madura e horrorosa. Não, M16 é a Colt de uma bala. É? É a Colt, pô. Ela não é muito boa. É a M16, é a W188. A gente tá conversando com dois idiomas. Papo de maluco, né? Papo de maluco. Daí eu tô carregando o M16 aqui há dois minutos. É brincadeira, ele tá me trolando, né? Só pra... Fiar, velho. Olha aí. Cabeça de ferro adquirido. Que cabeça de ferro? Câmera deu F. Cabeça de ferro, seu c... Onde tá? Onde tá o meu suprimento? Vou fazer só um... Quer saber? Eu vou usar isso aqui, hein? Chegou o nosso suprimento, velho? Chegou? Tu tá vivo uma vez, Lima. É, só... Só um. Não, não. Mas vem aqui, velho vampiro. Será? Eu acho que tu tá me reinventando. Não sei. Não, não. Vem aqui pra eu te dar tua mini aqui. Não chegou o nosso suprimento. Tá, eu não quero mais não. Joguei tua... Joguei tua parada fora. É? É, tu falou que não queria, mano. Não, eu te dou a mini sem receber nada, hein, troca. Ó. O nosso suprimento vai vir uma carta, né? Que daí eu uso a G3 aqui e a 12 aqui. Então chegou o nosso suprimento. É porque é difícil quando... Deixa eu pesquisar esse daqui, mano. Que é um couro, Lima. Não, não, não. Tu só acha. Não, não. Tem couro e compensador. O que você escolhe? O que você escolhe? Não, não. As propostas... Não, não. Não, não. Não, não. Em português que é estranho, né? Nomenclatura. Cara, o foda é que assim... Você pode deixar uma busca automática que ele mostra tudo de tudo que você tá procurando, né? É, na verdade... Eu acho que é melhor a busca... Só quando tá faltando uma coisinha, tá ligado? Que aí eu acho que vale a pena. Você ser específico. Senão... Você deixa muita coisa pra trás. É, exatamente. Acaba, ó. Que você fez. Aí começa a mostrar umas coisas com onde você tava. É, exatamente. Podia ter pegado tudo aquilo. Vamp, o gás já tá andando. Tá, eu tô bem. Você vai morrer. Você vai morrer com capacete 5 aí. Calma, eu tô bem. Eu tô bem. Fica parado. Vai morrer afogado. Vai morrer afogado de capacete. Eu tô indo pra perto do Lima. O Lima tá muito longe. Calma. Eu sei, mas que a gente tava falando do Lima. Caralho, eu fiz mochila 5 aqui, cara. Olha aí, ó. O que que eu tenho que fazer? Eu tô chegando e ó, eu corro rápido. Ah, eu tô com uma casa enorme. Não, tá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Vocês tão muito longe. Vambora. É, então. Vambora. É, velho. Eu tô vindo pra perto do Lima. Você tá bem... Você alastrou, velho. Você alastrou, velho. Vambora. Vambora. Tô indo a pé. Tô indo a pé. Tô indo a pé. Olha só foguete, você atingiu, tá? Que nível que vocês tão? Dá pra olhar ali do lado... Vambora em geral, ó. 15, 15, 16, 15. Tudo igual. Cara, e você vai pegando um negócio E aí você fala Puta, é só mais um lootzinho É só mais um negocinho Caralho, tem aqui comigo Tem aqui comigo Eu preciso de ajuda Nossa Quem quer dar uma carona Talvez eu morra A vida é a vida Mano, vem pra cá Meu boneco travou tudo Eu não sei o que aconteceu Eu não teleportei, não fiz nada Entrei em choque Já tomou na cabeça, Gal? Entrei em choque Ah, já tomei Não, é 4x2 É 3x2 Tem, tem, rapaziada Já chegou É trocação É mamar ou morrer É mamar ou morrer Mamar ou morrer? Então toma essa, Gal Então toma essa, Gal Você vai morrer Mas depois eu volto Esse busco O que eu fiz? Que isso, velho, Vamp? É agora É agora É agora É agora É agora E ele pulando no vidro Ali embaixo Ali embaixo Ali embaixo Ali, pega, pega, pega Ele pulou por essa janela Na esquerda Na esquerda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai no meu corpo, velho, Vamp Eles vão tá aí Eles vão tá aí Aí, aí, vai, vai Toma, Marreco Toma, Marreco Me mama, Vamp 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 Que alasco Que alasco Oh, bem jogado, bicho Toma, Marreco Já, já te sombra Oh, a mochila nível 5 é minha O resto pode pegar Eu só quero minha mochila nível 5 Não, não Eu só Eu quero te mamar junto Eu que me mochila nível 5 Eu não fiz nada Matei todo mundo E nem lutou Oh, a mochila nível 5 Olha o Guto culpado Não, o Guto Ele é só Oh, a mochila nível 5 é minha Eu tô ouvindo uma... Não, eu não peguei nada Eu achei que ele tava ali Eu tava tentando mamar ele, velho Eu cheguei aqui e não sobrou nada Não tem nada Só tem vídeo Não, mentira, mentira Não, tem umas coisinhas Tem umas coisinhas A 8x é minha Não fala assim Ah, levaram a 8x Já, já É palhaçada, viu, velho Eu não peguei 8x nenhum Caralho, eu joguei pra nós Você jogou o Fino Cara, velho Vamos, vamos Falador do cacete A gente achou que ele não peguei nada, velho Eu tava querendo mamar ele Pra ser mais rápido Ah, você queria mamar e não pegou ainda nada Não, eu também Eu achei, velho O amador não paga Eu queria mamar e não pegou nada Tem bala de 12 aí? Não, não Bala de 12, Ari? É que você tava de uma 12, até agora Putz, eu tô com aquelas de carro, né, Rafa? Puto ladrão, hein Já tem um clipe aqui, ó Não precisou nem juntar Puto é muitos eludias, velho Eu não fiz nada, velho Ele é, ele é, velho Sabe quem eu consegui pegar? Eu peguei 30 tataduras, eu também, eu também, velho vampiro É brincadeira, ele chega, não se envolveu, aí ele chega só de cantinho, velho Ele chega só de cantinho pra ver o corpo Mas que decisão, hein, vou matar o Gal, mas vou matar eles também Mas é, mas ele não... E a gente resolve depois, velho Mas já tava morto Foi animal, velho vampiro Bela play, velho Já tava morto? Eu achei que eu te matei com a... Ah, velho vampiro, você que é ainda mini? Ele tava esperando pra ser mamado Não, eu peguei uma XA lendária aqui Só que eu não tenho as balas Não, tá bom, tá bom Nossa Bom, passaram por aqui, hein Porque não tem... Aqui fui eu Ah Aqui não passaram porque tinha até uma cápsula no chão Agora que a minha ficou superior... É, agora que eu entendi Quanto é... Quanto é tempo se tu encontrar uma superior, né, no início? Já craftei três vezes, virou superior agora mesmo, quatro, velho Caralho Dropei 150 balas de 5x5x6, se alguém precisar Caralho, seu hypou os cara na moral, hein, velho vampiro Sim, salvado, velho Na zela, velho Foi o melhor uso que a gente já teve desse poder aí, velho Mano, eu tô começando a aprender a usar isso O ult é muito forte Mas às vezes eu atrapalho a galera Lembra que eu seguei vocês na passada? Sim Então assim, é uma... Não é boa Tira em mim, tira em mim, tira em mim Tá Consegue? Tá direito, tá direito Lá não é... Ah, tá Relaxa que eu já me teletransportei Agora eu tô ligeiro Relaxa Fala de mim, chat Fala de mim, presente Relaxa Ah, tá Tô parando Tá abalado Eles tão abalado Eles tão abalado Eles tão atirando Um cara que se teletransportou, cara Fotografei Fotografei, velho Marca eles, não esquece de marcar eles Fotografando pra vocês, velho Consegue marcar eles? Quer saber? Aham Consigo Aí ó, marquei Ué, marquei errado Eu marquei lá Tá, tá Erro Erro Ó, tá aqui, marcadinho Eu tô em choque Não, não É porque ele se transportou mesmo Tá em choque Correu, correu Eu tô em choque Eu acertei umas 3 balas na cabeça Ah, ausente É ausente Eles tão correndo É, bala verde que eu preciso Onde? Ah, pelo amor de Deus Bora? Caralho, tô com 300 bala desse Caralho, eu ouço Já tá na água e o caralho Peguei um, peguei um, caiu, caiu O gás tá batendo neles, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Preciso demais Batei um, borgal Tem mais um lá Um outro saco Tá aqui, ó Peguei outro Não, confiei, não peguei Só o pelo no gato Ele correu Ele correu, ele correu Ele vem comigo, vem comigo Começa a correr, velho Começa, confie em mim Tá Deixa eu atirar, confie Eles tão correndo igual uns Pagode Aí é brincadeira, hein, Brasil Aí é brincadeira, velho Tem cara nas nossas costas, tá? Não Clave é foda, né, cara? Tá na minha frente já Fim do poço, velho Na casa, na casa Já não sabe o que faz Já não sabe o que faz Ô, velho, você tá solo aí, velho Eu sei, eu voltei, eu voltei, eu voltei Eu voltei, eu voltei Tô deixando eles em choque Deixando eles em choque Seja Eles tão olhando só pra quem agora, tá ligado? Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Eles tão naquela casa, velho A única casa no gás lá, ó Da cover, da cover, da cover Da cover, da cover Tô tomando bala Cover, velho Tô pedindo pro Lima, calma Caiu, 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 caiu Do meu lado Vejo vocês Eles tão em choque Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Ah, não é possível Que o bicho vai me matar, velho Tamo chegando, tamo chegando Calma, velho Tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui, velho Ele tá no meio da beta Caiu um, caiu um Caiu um Onde que eles tão? Tá neles Aqui Cai, caiu Tem dois em mim Dois Dois, velho Aonde, velho, vamp? É um funk Tem um funk Ajuda Boa, boa linha Cai, caiu Calma que a gente vai A gente vai recuperar você, velho Tá certo Ih, tá nas costas Tá nas costas Foi outro time Relaxa que vocês conseguem resolver Vocês conseguem resolver Tá todo mundo zoado Só tem 11 vivos Calma, vai jogar Como é que você tá, Limas? Tô bem Eu tô em QV Beleza Vai, dá nele Mais uma, Liminha Vai, 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 vai Pega espaço Tem um aqui, galera Tem um aqui Beleza, Gal Vai usar no que você tem pra usar Isso, isso Olha o outro lado Vamos, vamos É bala, é bala, é bala É bala Pro Liminha jogar vocês tem que atirar Vai, Liminha Beleza Mais um Boa, boa Boa, Gal Cai, cai, cai galer Tem mais alguém que quero ir atrás Cai por trás Não acredito, velho, não acredito, não acredito, velho. Foi uma trocação honesta, velho. Mano, foi uma das trocações que eu mais troquei, eu acho que em cada jogo a gente tá mais trocando, foi muito chido, foi muito chido. Foi, todo mundo trocou um tiro, né, velho. Sim, sim, foi muita trocação, eu ia teleportar pra onde, de repente você tá morto, mas não tá mais, porque o time já flanqueou, e vira uma grande bagunça, tô viciado nesse jogo, tamo juntos, viu, ô, super nanny, nanny people, tamo junto aí, lembra de nós aí, né. Ok, cruza.